Olá, meu povo bonito, bem-vindo a mais um episódio de Lunar Legends No último episódio consertamos aí o círculo mágico, só que o Nash falou pra gente seguir para o Templo de Altina, ao oeste, para a Luna descansar, então vamos lá Bem-vindo ao Templo de Altina, oh meu, você não parece bem Ela ficou doente na jornada, nós podemos usar um quarto para descansar? Ah não, que terrível, por favor, venha para esse caminho Eu sinto muito todo mundo Não se importe conosco, Luna Você deve conseguir algum descanso Sim? Não, você se importaria de vigiar Luna? Hã? Eu não me importo, mas... Obrigado Alex, nós podemos conversar? Eu escutei que no Templo do Dragão Branco, que você realmente não poderia usar mágica Se o meu palpite está certo, Luna deve ter um grande poder mágico Luna? Sobre o acidente do teletransporte, pense cuidadosamente Eu não entendi, mas aquele monstro que perturbou o poder magia No círculo mágico, mas... Eu não posso imaginar como isso afetaria o... O portal lá Se isso foi realmente um monstro, a guilda mágica certamente perceberia Você não entende? Aquele acidente deve ter sido causado por alguém no círculo mágico Mesmo assim, nem Luna nem eu só conhecemos mágica Então, que tal isso? Diga se a Luna tem poderes latentes que ela mesmo não percebeu E eles são muito poderosos Isso não pode ser Você estava lá, mas não teve nenhum dos sintomas da Luna Há alguma coisa no sintoma dela que foi igual ao meu O corpo dela sentiu o peso e se sentiu horrível Eu acho que isso é a prova que ela tem poderes mágicos escondidos para serem afetadas Pelo fluxo de poder mágico Mesmo ela não percebeu o poder, então ela não pode saber como controlar Isso interferiu com o teleporte mágico do círculo mágico e causou o acidente Os efeitos fizeram ela doente Todas as peças se encaixam Mas se é assim, Luna não pode ir para Vane Outro acidente pode acontecer Eu pensei assim também, mas nós matamos aquele monstro que era uma das causas Eu acho que os efeitos no círculo mágico acabaram Mas... Nós teletransportamos seguramente do subterrâneo de Vane Mas e a seguir? Certo? Nenhum de nós sabe Pode ser que nós deveríamos desistir de Vane Não, ainda é uma chance Deve haver uma sacerdotisa no cargo de todas as sacerdotisas aqui Vamos falar com ela O poder mágico de Altina é a fonte de toda magia Ela pode pensar em alguma coisa Quando Luna acordar, vamos ver a líder das sacerdotisas Ok, obrigado, Nash Luna? Luna parece que está muito melhor Vamos primeiro procurar pela chefe das sacerdotisas Ei, é ela Ah, nós estamos todos melhores agora? Sim, muito obrigado Me desculpe, eu posso ter uma palavra com você? Sim, o que é? A chefe das sacerdotisas Pácia Alguma coisa errada? Sim, alguma coisa está errada Como você pode conseguir Ser um exemplo para outra sacerdotisa Se a chefe mesmo anda pelo templo Só desse jeito O que é errado com isso? De qualquer forma Você é a líder? Eu sou Pácia A líder das sacerdotisas Então, por que vocês não tentam usar isso? Isso? Emblema da luz O emblema da luz Esser Chamado de emblema da luz Isso absorve a magia do usuário e armazena Use isso para uma magia poderosa além dos seus próprios Lula não pode usar magia então ela não pode liberar o poder Então é simples, absorva o poder mágico Ah, eu entendo Isso vai suprimir o poder de Luna Sim, isso não interfere com o círculo mágico Certo? Sim, eu não sei como isso funcionará Você, Nash? Sim, eu acredito que você deveria manter isso Luna não está acostumada a lidar com o poder mágico Então pode ser difícil para ela usá-la Também você pode ver Galion Sim, sim Então você deveria ver Galion Uma vez que você alcançar Vayne Sim, eu planejo fazer isso Mais uma coisa Você, por favor, me dará Meus Agradecimentos, alguma coisa assim Porque, certamente Obrigado, Fácia De nada Você pode estar seguro até nós encontrarmos de novo Sim, nós encontraremos novamente Ela é da Altina O resto que você tem é uma jornada de segurança Ela é o que, da Altina? Ah, é uma coisa Para quem não gosta Esse game, ele tem Ele é RPG Mas tem muito mais conversa Do que os RPGs normais Acho que fala demais para um cojuante Vamos para Vayne Está tudo bem? Vamos acreditar na chefe das sacerdotisas Nós não podemos ficar por aqui Mas sabe a decisão Nós deveríamos ir? Você está bem? Uma vez que nós saímos daqui A próxima parada é Vayne Como você está indo, Luna? Eu estou bem Ainda um pouco grog Mas nada ruim Graças ao amuleto de boa sorte Que fácil me deu Vamos Vamos nesse caminho E agora estamos na cidade mágica de Vayne Aquela iliazinha que estava flutuando Essa é Vayne Toda magia no mundo É coletada aqui Alex, isso é uma cidade maravilhosa No céu É Já terá muito tempo para ver Vayne depois Primeiro, deixa eu mostrar a guia da mágica Essa é a guia da mágica Nós finalmente estamos aqui Você se importaria de esperar aqui? Ah, eu odeio esperar Eu quero explorar esse lugar também Ok, Alex? Ok O bom negócio é Luna, você quer um tour pela guia da mágica também? Não, apenas esperarei pelo Alex e todo mundo Ok Ok, aqui vai Quando vocês tiverem o Bastard Te veem o pra cima, ok? Luna, por favor Espere aqui até Galion chegar Ok Essa canção, Alex? O que está acontecendo? Oh, me desculpe Eu pensei que eu escutei o meu amigo Alex tocando Ei, sem problema Esse é um tomo lindo Eu gostei disso Essa canção Eu escutei que Gene escreveu essa canção quando criança Enquanto sonhava em aventuras Gene escreveu isso? Eu pensei que se Alex tivesse aprendido em algum lugar O velho Alex nunca me contou nada Você certamente é uma jovem perk Você é uma estudante nova na guia da mágica? O que? Eu? Não, eu não tenho esse tipo de talento Eu vim para Venni por causa que eu estou com o Alex Ele está numa jornada para encontrar os dragões Assim ele pode cumprir seu sonho de se tornar um Dragon Master Dragões? Mas eu pensei que você mesmo estava procurando por alguma coisa na jornada Você apenas não percebeu Eu? Procurando por alguma coisa? Lembre disso Todo mundo precisa achar o seu verdadeiro eu E muitas poucas pessoas conseguem saber de si mesmo O que? Sinto, não me importa Eu apenas tenho que dizer alguma coisa errada Oh Homem estranho É um pouco mais tarde, eu acho Ei Alex, vamos olhar por ali nesse lugar E aí Alex, vamos olhar por ali nesse lugar Prata Ninguém pode entrar sem permissão Por favor, retorne Esse é o dungeon da guia da mágica Oh, cala a bolsa Leminha nos contou para tomar muito cuidado na cadeia Não chegue perto Não curti ninguém, mas o Nash está apaixonado com o Mia É triste É triste porque eles estão tão distantes na escada social Ela é a próxima líder da guia da mágica Ele é um pobretão Ele é um pobretão Sinto por Nash Realmente, então Nash é todo Go, go Aí sobre Mia Ok, hora de tomar a aula O que você vai fazer Andando por aqui Procura para entrar na escola Pode ser Eu receio que isso é uma aula de elite Não é aberto para estudantes normais Agora por favor, vai embora E pare de perturbar a aula Que horrível Nós não estudaríamos aqui Mesmo se não implorassem Tá certo, Alex? Quem está aí? Ah, Alex? Eu acho que alguém está aqui Quem está aí? Ah, Alex? Leminha não está sentindo bem Então eu vou pedir para você fechar a escola mágica O que? Eu sinto muito Eu sou Mia Mia Alza Eu vim aqui Por causa de minha mãe Quem é você? Mia? Meu nome é Nau Esse é Alex Por favor, desculpe Desculpe por eu entrar Não está tudo bem Além disso, por que você veio aqui? Esse faz um bom tempo Desde que qualquer Alguém de fora da guilda mágica Veio aqui Nós estamos numa jornada Para procurar dragões E nós paramos em Vane Nós estamos apenas passando o tempo Enquanto esperamos por alguém E nós acabamos achando esse quarto Pior que ela é igualzinha Acho que no Lunar 2 Tem a descendente dela Que é idêntica a ela Ah, isso é certo Então você vai Vem aqui e ali Procurar por dragões Isso parece divertido Na verdade Nós apenas começamos a jornada Kiga, você gostaria de juntar Nossa aventura, Mia? Aventura? Não, eu Você não pode Vamos ser amigos Pelo menos, ok? Eu sou realmente Gosto de garotas bonitas Mas eu meio Obrigado Ah Fiz você sorrir Você é mesmo mais bonita Quando você sorri Certo, Alex? Ei, o que é tudo isso? O que você está fazendo aqui? Você não vai invadindo O quarto particular de Mia? Quem você pensa que ela é? Quem ela é? Por quê? Ela é Mia Ei, escute Essa é Lemia A única filha de Lemia A próxima Na Guilda Mágica Nash Essas pessoas são Eu sinto Sob isso, Mia Eles são Crianças do É Do interior Que não sabe Nada Fazer nada direito Ó Isso é tudo Minha culpa Nash O Galhão Concordou Encontrar você Venha Vamos rápido Nesse caso Vejo você depois Mia Vamos logo Alex Sinal Onde você foi Foi, Alex Galhão Quer encontrar Conosco Eles ambos Se perderam E andaram No lugar errado Nós fizemos Nós Se tornamos Amigos Com uma garota Boa De nome Mia Eu quero que você Encontre ela Luna Bem Bom pra você Nava E Alex Ok Eu Bastante Vamos Pra dentro Certo Galhão É um dos Desmembros Mais ocupados Da guilda Nós não Devemos Fazê-lo Esperar Galhão Eu trouxe você Alex E Luna Pra Você ver Obrigado Obrigado Por vir Só um Spoiler Esse aí Também Aparece No Lunar 2 Você Você não É Bem-vindo A guilda Mágica Alex Eu sou Galhão Prime Erdvaine Nash Me contou Tudo Sobre você Obrigado Pela ajuda Que você Deu A ele Durante Suas Viagens Por favor Não Suporte Então Você Está Procurando Pelos Dragões Na Ordem De Se Retornar Dragomaster E Você Acabou Passando No Julgamento Do Quark A Sorte Está Do Seu Lado Isso Não Foi Sorte Alex Usou A Força Dele De Qualquer Forma Posso Ver Que Ambos Você E Luna Têm Talento Para Magia Ao invés de Procurar Para Dragões Você Não Gostaria De Tentar Estudar Magica Aqui No Vem Obrigado Pela Oferta Mas Eu Planejo Continuar Com Minhas Viagens Na Procura De Dragões Eu Entendo Isso Também É Uma Boa Escolha Incidentalmente Foi Relatado Para Mim Que Um Dragão E Dragomaster São Na Vila De Lenho Sugiro Que Você Peça Minha Assistente Gazelle Para Pelos Detais Pode Ser Que Ajudará Você Nash Eu Espero Que Você Ajude Alex Também Entendido Sim Senhor Galion Não Foi Você Mais Cedo De Qualquer Forma Espero Ter Uma Chance De Me Ter Prazer Da Sua Cantoria Estou Esperando Por Isso Galion Sobre Esse Assunto Que Foi Relatado Mais Cedo Qual É Sua Instrução Assim Sobre O Poder Dela Nós Não Podemos Sempre Confiar No Amuleto Dado Por Face Sim É O Poder O Você Está Falando Eu Escutei De Nash Que Você Se Tornou Doente Depois De Usar O Teleport Ah Sim Isso Pode Ser Que Algum Tipo De Poder Está Bloqueando O Poder O Potencial Que Resite Dentro De Você Essa É A Teoria Do Nash Eu Acho Que Ele Está Certo Mas Luna Não Sabe Como Usar Magia Ela Fica Bem Escutando Canções Tendo Um Poder Mágico E Usando São Duas Cois Diferentes Nesse Caso Nós Não Podemos Confiar Apenas No Poder Do Amuleto Da Fácia Luna Você Fecharia Seus Olhos Por Um Momento Ah Ok E Como Isso Eu Estava Sentindo A Cabeça Viajando Até Um Minuto Atrás Mas Não Mais Como Você Eu Nunca Estou Certo De Como Longe O Meu Poder Alcançará Nesse Caso Meu Poder Envolveu O Seu Poder E Isso Colocou Para Fora Interferência Grande Luna Sim Muito Obrigado Galen Não há Necessidade De me Agradecer Por Favor Cuide Da Questão Da Vila De Lã A Vila De Lã É Oeste Da Aquela Vilazinha Que Não Deu Para Enturar No Último Episódio Sobre A Não Se Que Dinosa É Um Longo Caminho Assim Melhor Se Tem Quero Ver Se Tem Arma Nova Para Comprar Caramba Já tem 45.000 Lâmina de Runa, mágica, espada de prata. Ah, mágica, espada. Caramba, quase dobrou. Ataque. Ah, geralmente a Armada Luna tá na loja de armaduras. Caramba, oitenta mesmo, não tem dinheiro pra isso não. Olha lá, deixa eu ver aqui. Tchau. Tchau, tchau. Ah, sacanagem, não tem arma pra Luna. Ah, sacanagem. Ah, sacanagem, não tem arma. Ah, sacanagem, não tem arma. Ah, sacanagem. Ah, sacanagem, não tem arma. Ah, sacanagem. Ah, sacanagem. Ah, sacanagem. Ah, sacanagem.